Boa noite, senhor presidente, a todos os que acompanham a mesa. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, colaboradores desta casa, público que nos assiste, que nos ouve, todos os meios de comunicações. Eu inicio minha fala aqui nessa tribuna com meus sentimentos da família, toda a família é escarso, pela grande perca da dona Zenaide. Eu não a conheci, mas minha esposa a conheceu, então o meu sentimento. A dona Zenaide e a todos que perderam os seus entes queridos. Que Deus o tenha. Outra questão de eu estar aqui na tribuna é para falar de mais uma semana de trabalho junto ao Poder Legislativo, com a graça de Deus. Eu conversei pelo celular e também pessoalmente com várias pessoas e todas as solicitações que foram feitas foram encaminhadas pelos órgãos competentes e estão sendo analisadas e atendidas. Visitei mais uma secretaria, essa semana também, no caso, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pelo secretário José Murilo Castellani. Então vai aqui meu abraço, meu agradecimento, pelo ótimo atendimento e atenção prestada por este secretário. Foi muito importante e interessante o conteúdo desta visita. Falamos sobre a regularização de alguns terrenos do DIC 1, a procura e interesse de algumas empresas pelo local para se estabelecer. este ano foi comentado que teve duas licitações para terrenos do próprio distrito. Existe um terreno em frente à metalúrgica Rigitec, que está sendo feito estudos, que pode ser também um futuro DIC 3. falamos também sobre cursos profissionalizantes. E aqui em Capivari, por enquanto, não está fazendo RG. já tem tudo aqui que o Estado solicitou. Desde janeiro, a secretaria está solicitando com urgência, junto às entidades responsáveis, e já foi disponibilizado uma sala com dois computadores, duas impressoras, papel especial. E está no aguardo da resposta de um ofício para a implantação da impressão do RG aqui em nossa cidade. Então, em breve, só dependendo dessa resposta do Estado, para poder fazer o RG aqui, direto aqui em Capivari. Também foi comentado de outras pastas, prestado pela secretaria. O PAT, currículo, o posto da SEBRAE e seguro-desemprego. Amanhã, se Deus permitir, eu também vou visitar, quero visitar a Secretaria da Saúde, com a Vládia, a secretária Vládia, está agendado. E finalizando aqui a minha fala, vai aqui antecipadamente, meu abraço a todos os nossos afrodescendentes, que no próximo dia 13 de maio, próxima quinta-feira, comemora a abolição da escravidão, que também é comemorada no dia 20 de novembro. Então, seria só, finalizando aqui, uma boa noite a todos, obrigado, senhor presidente, pelo espaço, e uma abençoada semana a todos. e uma boa noite a todos.